Com três empates na conta do time alvinegro como mandante pela Copa do Nordeste, o ABC entrou em campo na pressão, sem dar espaço para o 4 de julho. E no cruzamento do Netinho e erro do Gilmar na pequena área, Alain Pedro abriu o placar no Frasqueirão. 1 a 0 para a equipe Potiguar. Na cobrança de falta forte do Alisson, o goleiro Jailson segurou a pressão. Mas logo em seguida, Alain Pedro foi derrubado na área. Pênalti para o ABC. O camisa 11 foi para a cobrança e com categoria aumentou a vantagem alvinegra. 2 a 0 para o ABC. E é tudo bem, mas o Iltinho, no final do primeiro tempo, no erro da defesa alvinegra, já alertou. Silvio Criciúma, no último treino, também previa problemas com o 4 de julho. O 4 de julho é um adversário muito perigoso, está mostrando dentro da competição o seu bom futebol. Então vai ser um jogo bem aberto e nós temos que estar bem cientes da nossa responsabilidade. Estava certo. O Iltinho, ex-américa de Natal, não esperou nem o cronômetro marcar um minuto. Ajeitou no peito e de bicicleta, olha aí a pintura. Marcou para o 4 de julho. 2 a 1 no Frasqueirão. Silvio Criciúma fez mudanças. Mas o Iltinho só não ampliou depois de desviar da zaga alvinegra, porque faltou pontaria. Já neste lance do Willian Nissetti, ia tudo direitinho. Mas aí ele finalizou errado. Não deu. Ah, ainda teve gol anulado. Juninho, que xadá, mandou para a rede, mas o árbitro deu toque de mão. É, o Silvio Criciúma questionou na coletiva. Somente vendo para saber se foi mão ou não. E se a tensão estava grande no campo, lembra das palavras do Silvio, né? Perigoso. Um adversário muito perigoso. Nos acréscimos, aos 50 minutos, André mandou uma bomba de fora da área e marcou um golaço. Fim de jogo. Dois para o ABC e dois para o 4 de julho. Com o resultado, o ABC acumula o quarto empate na Copa do Nordeste e encerra esta fase de grupo sem vitórias aqui no Frasqueirão. Vai para a última rodada numa situação bem difícil, enfrentar o Bahia fora de casa, com apenas 10 pontos e na quinta posição da tabela do Grupo B. Mais um empate para a conta, que não estava no programado, principalmente pelo primeiro tempo feito. Não agimos conforme o programado. Mas, além disso, e diferente dos outros empates de um a um, que todos saímos na frente e todos tiveram uma bola para fazer a diferença de dois gols nos empates anteriores, Nesse jogo, a gente teve pelo menos oito bolas, oito oportunidades para fazer o 3 a 1, né? O 3 a 1 que nos colocaria na condição de segundo do grupo, que nos daria uma grande vantagem para brigar pela classificação na última rodada. E ainda temos chance de classificação e vamos brigar por elas. Mas, realmente, um empate com sabor total de derrota. Mas, realmente, um empate. Mas, realmente, um empate. Obrigado.